Moraes, Moreira, Pepeu, Gomes e Roberta Sá! 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 Moraes, Moreira, Pepeu! 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 Mundo de atado, tirado, repouso Mundo de nido, trincado Mundo de nido, trincado Mundo de nido, trincado Mundo de nido, trincado Correio que invade, não, não chega, não Chega não, não, chega não, não chega não Porque pra ir, só mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim Eu vou assim, para cantar e cantar e cantar e cantar E venho assim, para cantar e cantar e cantar Chega não, chega não, não, chega não, não, chega não Porque pra ir, só mesmo assim, só mesmo assim, só mesmo assim Um dia sim, trincado Mundo de nido, trincado Eu vou assim, mundo de nido, trincado Mundo de nido, trincado Mundo de nido, trincado Mundo de nido, trincado Música Eu vou assim E venho assim Música